Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje, quarta-feira, é dia de grandes nomes. Essa série nós já tivemos Tchaikovsky, já tivemos Beethoven, já tivemos Elisete Cardoso, exatamente. A gente não, aqui não tem preconceito, é erudito, popular, folclórico, o que for. E hoje nós temos a honra e o privilégio de falarmos sobre um dos grandes compositores de ópera de todos os tempos, que é o italiano Giuseppe Verdi. Uh! Yes! Muito bem, Giuseppe. E o Verdi realmente é, assim, o supra-sumo. Ele é maravilhoso, ele é... Se você... Eu preparei uma lista pra você no Spotify, que se você ouvir essa lista e chegar no final e não gostar de Verdi, eu não sei o que você vai gostar, eu não sei o que mais eu poderei fazer. Mas a ideia é essa, assim, que você se apaixone por este louco desvairado que era Verdi. E a gente vai começar... Ah, sim, deixa eu fazer meu comercial, né? Lembra que tudo que acontece neste canal é gratuito, mas só é possível que seja gratuito porque um monte de gente contribui com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, 5 reais, 10 reais, o que for que você puder dar. Ecai.com.br, você vai lá e doa o que você quiser, inclusive nada. Eu não quero o seu dinheiro se você não tem dinheiro. Mas se você tem uma graninha sobrando, 10 reais, 20 reais, joga lá no Ecai. Você estará fazendo bem não só a mim, mas a vários profissionais que trabalham no Ecai e que têm trabalhado incansavelmente durante a quarentena para fazer a sua quarentena melhor. Tá bom? Muito bem. Giuseppe Verdi, 1813 a 1901, ou seja, um cidadão do século XIX. Existe uma expressão em alemão que eu acho linda, que se chama Zeitgeist. Zeitgeist, escreve em português Zeitgeist, Z-E-I-T-G-E-I-S-T, Zeitgeist. E Zeit em alemão é tempo e Geist é fantasma ou espírito. Então, assim, o Zeitgeist é o espírito do tempo. Algumas pessoas ao longo dos séculos são o Zeitgeist do seu tempo, né? Verde é isso. Por exemplo, no Brasil, o que significa essa história do Zeitgeist? Se você estudar essas pessoas, você consegue entender o tempo delas, a época delas. Por exemplo, no Brasil, um dos sujeitos que tem, assim, o Zeitgeist é Dom Pedro II. Se você estudar a vida de Dom Pedro II, você compreende o século XIX no Brasil, a segunda metade do século XIX no Brasil. Você entende direitinho o que era a política, o que era o país, quais foram as dificuldades, as vantagens, tudo isso. Então, estudando Dom Pedro II, você entende o século XIX. Isso é o Zeitgeist. Estamos de volta. A internet aqui em casa tá assim hoje, ó. Vai, sobe e desce. Então, eu tava falando sobre o Zeitgeist. Então, assim, se você estudar Stanislau Ponte Preta, se você estudar Nelson Rodrigues, se você estudar Luiz Fernando Veríssimo, você entende o que é o Brasil, ok? Verde é o Zeitgeist italiano do século XIX. Se você estudar Verde, você entende o que é o século XIX na Itália. Verde foi um grande catalisador da unificação italiana. A Itália, até meados do século XIX, eram vários reinos, vários ducados, principados e tal, essa coisa toda. E Verde era um advogado da grande unificação italiana que aconteceu em 1860 e alguma coisa. Meu bisavô nasceu em 1867, já na Itália unificada. Por isso que eu consegui achar certidão de nascimento dele lá na Itália. Maravilhoso! Lá no sul da Itália. Por isso que eu tenho meu cabelo encaracolado, por causa das invasões africanas ali no sul da Itália. Eita ferro! Muito bem! Uma das informações mais divertidas sobre Verde é o lugar onde ele nasceu, gente, que não tem como escapar. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Buceto. Ai, meu Deus do céu! Isso causa um certo desconforto, né? É com dois S's. Buceto. Mas nasceu lá, gente, vai fazer o quê, né? Então, assim, isso dá um bom assunto para o próximo chá com as amigas. Você pergunta para ela assim, querida, você sabia onde nasceu Verde? E aí você diz e aguarda a... Assim, vai haver um C, como direi? Pode haver um... A pessoa que está lá do outro lado da mesa fala assim, é Nonde Mesa? Aí você diz de novo e aguarda de novo. Que beleza, né? Português maravilhoso. Mas ele nasceu lá, gente. É no norte da Itália. Perto de Milão. Perto, assim, meio perto de Milão. Então, a Itália, para você entender a Itália, você tem que entender que Roma fica mais ou menos no meio, no que eles chamam de mezzogiorno, meio-dia. Então, assim, para cima do mezzogiorno, para cima de Roma, tudo funciona. É a parte meio alemã da Itália. Para baixo de Roma, é a parte meio, assim, latina da Itália. Então, nada funciona. É onde está Nápoles, é onde está Sicília, aquele lugar de comida maravilhosa, de gente maravilhosa, mas, assim, funcionar mesmo não funciona, não. É igual o Brasil, ok? Mas o norte, não. Você vai para Milão, o trem diz que vai sair às 7h48. Se você chegar às 7h49, o trem saiu. Então, verde é dessa área organizada da Itália. E o escala de Milão, não precisa nem falar. O grande teatro italiano de todos os tempos, né? Então, você tem lá no norte, você tem Veneza, você tem Milão, você tem Turim. Tudo que está lá em cima é aquela parte que funciona, maravilhosa. Eu adoro a Itália, eu sou italiano. E, assim, toda a Itália é maravilhosa, de cima a baixo, com todas as suas idiosincrasias. Não é índiosincrasias, não, gente. É idiosincrasias, tá bom? É exatamente. Alguém fala que é o nordeste deles. É o nordeste deles, com toda a riqueza do nordeste, com toda aquela comida maravilhosa, com tudo. É assim, é maravilhoso. É uma região espetacular, gloriosa, de uma riqueza fantástica. Quer entender um pouquinho mais da Itália? Do sul? Assiste Cavaleria Rusticana e Palhate, ok? São duas óperas, assim, que pensa no sul. Ok? Maravilhoso, maravilhoso. Então, tá bom. Verdi nasce lá, né, nessa cidade. E o Verdi, ele é... O auge dele é de meados do século XIX, ok? O auge. Ele vem seguindo uma tradição de grandes compositores italianos da primeira metade do século XIX. Belini, Donizetti e Rossini, que são três compositores da era do bel canto. Bel canto, eu vou explicar, já expliquei bonito. Você assiste Lutia de Lamermur, que tem a ver com bel canto, na minha palestra aqui. E o bel canto valoriza a voz. Então, a voz vem antes da orquestra, a voz vem antes do enredo, vem antes de tudo. E Verdi segue um pouco essa tradição, só que ele começa a pesar na orquestra a partir da segunda metade da vida dele. Então, é bem interessante isso. Ele começa com a orquestra mais leve e, ao final, ele vai pesando, ok? Verdi escreveu 26 óperas com várias variações. Então, assim, por que eu digo várias variações? Ele traduziu, então a mesma ópera, às vezes, aparece com um nome e depois era traduzida para o francês e muda de nome e tal. Mas são 26 óperas e suas variações. Compôs algumas canções, compôs algumas peças sacras e, entre elas, o Requiem, que é uma missa espetacular que ele escreveu mais para o final da vida. Então, o que eu vou explicar para vocês hoje? Hoje, a minha brincadeira é a seguinte. Eu preparei uma lista para você no Spotify, que eu já expliquei isso para você, que você vai se apaixonar. Então, vai ter o link aqui embaixo no YouTube. É só você clicar nesse link. Todas as palestras que tem lista, tem um linkzinho aqui embaixo. Você clica e vai direto para o Spotify. Algumas pessoas me pediam, puxa, faz no Deezer também, que o Spotify... Gente, eu não consigo fazer tudo para todo mundo. Então, eu tenho que escolher uma rede social e fazer nessa. É tudo gratuito. Então, assim, eu não posso fazer mais do que isso. I'm sorry, ok? Mas, então, o que eu fiz? Eu separei das 26 óperas, eu separei 14 óperas, mais o Requiem. E o meu desafio foi escolher, dentro dessas 14 óperas, um número musical só, para a lista não ficar de 8 horas de duração. A lista tem quase 2 horas de duração. Mas, o que eu quis foi escolher um número musical dentro de cada ópera, para você poder entender um pouquinho do trabalho do Verde. E, melhor ainda, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, eu botei em ordem cronológica, ok? Botei em ordem cronológica. Então, por que eu botei em ordem cronológica? Verde começa a escrever ópera, lá em 1830 e bolinha, ele era jovem, mas ele não conseguiu emplacar as primeiras óperas dele. Ele só vai emplacar a primeira ópera grande dele com Nabucco, que era sobre o Nabucco Donozor, né? Depois você vai lá na Bíblia, vai entender o que está acontecendo, ok? Nabucco Donozor. E, em italiano, é Nabucco, com dois Cs. O grande, a peça que eu separei do Nabucco é... Nabucco é... Vapensieros fulale dorate... Coisa linda, é aquele coro maravilhoso. E por que que Nabucco foi um grande sucesso? Lembra que eu falei que o Verde tinha a história do Zeitgeist, do espírito do tempo? Verde era muito esperto. Ele teve problema com a censura a vida inteira, porque a censura italiana era complicada, principalmente nessa época. Por quê? Milão estava invadido. Nessa época, a Áustria tinha invadido, cruzado os Alpes ali e invadido Milão. Então, Milão estava sob dominação austríaca. E quando o Verde escreve Nabucco, ele não está falando sobre Nabucco Donozor e o Egito, os escravos hebreus no Egito. Ele está falando, em código, para passar sob a censura, ele está falando sobre Milão ocupada pelos austríacos. E Vá Penseiro são os escravos egípcios dizendo, puxa vida, quando chegarmos à nossa pátria que está atrás desses montes, a vida vai ser linda, etc. Vão pensamentos nas asas douradas e por aí vai. Só que todo mundo na Itália sabe que Vá Penseiro não são os escravos hebreus no Egito, são os italianos que estão invadidos. E todo mundo sabe. Por isso que Vá Penseiro virou uma espécie de segundo hino italiano. Então, assim, tem o hino da Itália e mais do que o hino da Itália, tem esse Vá Penseiro que toda vez que toca, a italianada chora e come pizza e brachola com macarrão, com pastachuta. Então, Nabucco, 1842, está lá para você, a primeira ópera que eu separei, que é a primeira ópera de grande sucesso dele. Em 1843, ele escreve uma ópera chamada Ilombardi, que é linda de morrer, mas é pouco conhecida. Eu separei uma área de tenor lá para você. Em 1844, ele escreve duas óperas, Hernani e Duefoscari, que também não são muito conhecidas. Eu separei para vocês lá uma área de cada uma. E Masnadieri, de 1847, está lá a Joan Sutherland, uma das minhas sopranos maravilhosas, grande soprano de Ediana. E ela canta também no trem lá ao vivo para você ouvir chorar. Você bota uma pizza no forno e vai ouvir a Joan Sutherland. E aí, aqui está essa lista até agora. E aí tem, em 1851 e 1853, ele escreve essas três óperas. Entre 51 e 53, ele escreve essas três óperas em vermelho. Por que eu coloquei em vermelho, meninos e meninas? Porque elas sedimentaram a carreira de Vede como o grande compositor italiano de ópera do século XIX. Especialmente na segunda metade. Porque na primeira metade, a gente tem Donizetti, Bellini e Rossini, que dividem com Verde a primazia da grande composição operística italiana. Mas essas três óperas, inclusive Rigoletto e Traviata, nós temos palestras inspiradíssimas e maravilhosas aqui no YouTube do ECAI. Eu estou muito orgulhoso das duas palestras, tanto de Rigoletto quanto de Traviata. Você vai entender por que que Verde é tão importante. Essas três óperas são assim... Gente, Rigoletto... Ainda de Rigoletto... Soprano... E também, ainda de Rigoletto, que eu separei lá pra vocês... Gente, é um monte de melodia maravilhosa numa ópera só. No Trovatore, que é espetacular, você tem um dueto de tenor e soprano, e você tem a área do tenor... Gente, que coisa maravilhosa. E Traviata, não precisa nem falar a minha ópera favorita. Eu confessei, confessei. Eu adoro a Traviata, eu choro. Eu me esbugalho toda vez que eu ouço a Traviata. Vai lá. E eu separei pra você também com a Joan Sutherland cantando La Traviata. É estranho, é estranho. Então, olha, Nabucco, Verde, teve problema com a censura, porque resolveu escrever sobre os escravos hebreus, mas não eram os escravos hebreus, era o povo italiano. Rigoletto, Verde, teve problema com a censura, porque ia escrever sobre... Vocês vão ver lá a palestra, mas era baseada numa peça do Victor Hugo, que era o rei se diverte. E o rei se divertia, você sabe como é que o rei se divertia, né? E aí, ó, não podia, gente. La Traviata, problema com a censura. La Traviata, problema com a censura. Por quê? Quem que é a Traviata? É a transviada, gente. Uma transviada, coitadinha. Que ela era uma cortesã. Vai lá no dicionário e vê o que é uma cortesã. Ela vendia o corpicho dela, gente. E ela é uma heroína. Como é que pode um teatro chique, a Violeta, uma cortesã, ser a heroína? Que absurdo! Mas este é Verde. E a internet tá aqui, ó, me dando um baile. Tá me dando um baile. Então, aqui é a primeira metade da minha lista. Vou voltar aqui. Pode congelar aí a imagem, ó. Ah, brinquei com você. Então, pode congelar essa imagem e decorar essas óperas. Especialmente essas três vermelhas, tá bom? Muito bem. Aí, a segunda metade da lista, eu vou mostrar rapidamente pra você aqui. Que, ó, Balo em Máscara, Força do Destino, Dom Carlos, Aida, Requiem, Othello e Falstaff. Daqui a pouco eu mostro de novo essa lista. Balo em Máscara, que é o baile em Máscara, é um dos maiores problemas que Verde teve com a censura. Olha que coisa interessante. Verde escreveu uma ópera chamada Gustavo III. Eu acho que é isso, gente. Eu posso estar enganado, porque agora eu tô ao vivo, eu tô live, aí eu fico nervoso. Mas ele escreveu uma ópera chamada, eu acho, Gustavo III. Que era, por acaso, sobre o assassinato de um rei sueco. Eis que, um pouco antes de lançar a ópera, o que que aconteceu? Um rei sueco foi assassinado. E aí, hoje a gente não consegue entender muito porque que alguém censuraria isso. Mas, na época, não podia. Porque você matar um rei era uma coisa brutal, absurda. Hoje a gente até poderia matar alguém, né, gente? Eita, tá perigoso. Não posso falar isso, não. Mas, olha só. Então, o baile em máscara, o baile de máscara, internet, congelando aqui, o baile de máscara, ele foi proibido de lançar a ópera. Então, o que que ele fez? Ele teve que mudar a ação e, em vez de se passar na Suécia com o rei assassinado, ele teve que transportar pro outro lado do Atlântico, gente. foi pra Boston. Imagina. Estados Unidos, nessa época, era um pântano. Aquela área ali era um pântano. Não tinha nada. Mas, em vez de ser o rei da Suécia, virou o governador de Massachusetts. Então, imagina. Aquele povo todo falando italiano. E aí foi isso que aconteceu. Porque aí podia matar o governador de Massachusetts, não tinha problema nenhum. Matar o rei da Suécia era problemático. Então, o Verde mudou a ação, mudou a ação, o local da ação na ópera pra poder driblar a censura. Que coisa, né? Interessante isso. Balo e Máscara, então, 1859. A Força do Destino, 1862. A Força do Destino tem um asterisco interessante, porque ela tem uma participação interessante na música brasileira, lá do começo do século XX. Começa assim, 1930, mais ou menos. Vocês lembram de Vicente Celestino? Minha avó adorava Vicente Celestino. Minha avó é italiana. Tornei-me um ébrio e na bebida busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Esse era o ébrio do Vicente Celestino. Tinha um poema que ele declamava, gente, que era de chorar, de rir, porque era uma catástrofe. Mas era tão exagerado que era uma catástrofe. Então, assim, você morria de rir. A pena. Minha avó não morria de rir nada. Achava aquilo lindo. Mas ele começava. Nasci artista. Tornei-me cantor e tal, não sei o quê. E morre a filha, morre a mulher, morre todo mundo. A mulher abandona. E todas as desgraças da vida do ébrio acontecem quando ele está cantando a força do destino. Está cantando a força do destino e nessa noite a mulher foge com o outro. Aí, mais na frente, ele está cantando a força do destino. Aí a filha dele, uma bonequinha de carne que Deus deu para ele, morre. Gente, que catástrofe! Mas essa era a estética da época. Porque é interessante a gente entender que essas catástrofes, essas tragédias do século XIX são muito apreciadas no Brasil até meados do século XX. Então, por isso que Vicente Celestino fazia sucesso. Porque eram umas coisas exageradas, miseráveis, que se encaixavam perfeitamente nos enredos de ópera. Então, entender ópera tem a ver com isso também. Então, está lá. Balo e Máscara, que é aquela da censura de Boston, em 1859, A Força do Destino, que é do torneio, e o ébrio na bebida. Dom Carlo. Dom Carlo é uma exceção, é uma coisa interessante, porque é uma ópera longa, do Verde, em cinco atos. Por quê? Ela estreou em Paris. Oh! E por que isso é diferente? Porque em Paris, no Operat, você não pode fazer ópera sem balé. Olha que coisa esdrúxula. Porque o sindicato dos bailarinos é muito forte lá. Então, você não pode fazer ópera sem balé no Operat. Então, o Verde escreve... E é sempre no segundo ato. Sempre no segundo ato. Então, o segundo ato do Dom Carlo tem um balé, acho que são as freiras pulando lá, é uma coisa meio esquisita. Mas... E esse balé é tirado quando estreia em Paris. Essa é uma daquelas óperas que eu falei que tem versões diferentes. E essa é uma. Ele estreou em francês, porque no Operat era tudo em francês. Depois ela veio pra Itália. Aí, em 1857, aí, em 71, em 1871, Verde escreve Aida. Aida. Todo mundo faz aquela piada, Aida e a volta. Meu Deus do céu. Mas Aida foi escrita para a inauguração do canal de Suez, no Egito, que é um grande feito da engenharia inglesa, né? Basicamente, porque foram os ingleses que controlaram o canal de Suez durante um tempão. Mesma coisa que os americanos fizeram no canal do Panamá. Hoje, o canal do Panamá pertence ao Panamá. E por que esses canais são importantes? Petróleo, meninos e meninas. Petróleo. Sempre o petróleo. O petróleo sai lá da Arábia Saudita, passa aqui pelo Golfo, lá da Arábia Saudita, assim, entra. Pra entrar no Mediterrâneo, ele precisa do canal de Suez. Senão tem que dar a volta inteirinha na África. O canal de Suez corta essa viagem. Em vez de dar a volta na África, você já entra direto no Mediterrâneo e serve ali os países europeus ou continua o caminho pra ir pros Estados Unidos e você, ele passa, por exemplo, ele pode passar, vai pros Estados Unidos, tal. Entendeu? É assim que funciona esse mundo aqui. Ou pode ir pro Pacífico também. Sempre o petróleo. O pessoal tá falando aqui é sempre o petróleo. Sempre o dinheiro. É sempre o dinheiro. Só que o que é interessante na ida do Verdi é que ele, como bom italiano, atrasou a entrega. Então o canal inaugurou e a ida não saiu. E a ida é aquela ópera grandiosa, gigantesca, em que você tem elefante fazendo cocô no palco, cavalo. É uma confusão dos capetas. Pra montar a ida você precisa ter muito dinheiro. Muito dinheiro. E um dos personagens mais interessantes da vida operística aqui de Brasília é a minha gravata saiu, gente. Que coisa. Eu tô com a gravata fora do brumo aqui. Eu estou... Agora eu não. Não é possível. E é porque tá invertido. Vocês não entendem. Esse negócio aqui é de trás pra frente. Assim, ó. Agora melhor. Mas uma das figuras mais interessantes da história da ópera em Brasília é um maestro chamado Silvio Barbato. Que era... Ele infelizmente faleceu naquele voo da Air France que caiu no Atlântico. mas era uma das figuras mais interessantes que já passou pela ópera em Brasília. Eu falo de Brasília porque eu sou daqui. Então, o Barbato defendia a orquestra defendia o teatro com unhas e dentes. Interessante. Muito interessante. É assim... É... Um cara... Honestamente eu acho que o Teatro Nacional de Brasília não estaria fechado se o Silvio Barbato estivesse vivo. porque ele era aquele tipo de maestro que fazia um auê um banzé ele ia dar algum jeito eu não sei que jeito mas o teatro eu acho que o teatro não estaria fechado. Mas aí por que eu falo disso? Porque o Barbato ele adorava coro de ópera ele adorava ele era italiano também, né? Então assim o que tinha de farofento confusento ele fazia. Então eu me lembro de uma vez que ele montou o coro da Aida que é exatamente a seleção que eu fiz pra você no Spotify e ele montou aqui no Teatro Nacional e botou as cornetas lá da Aida no camarote presidencial que foi uma grande sacação porque o camarote presidencial fica no meio da plateia Brasília é meio esquisito então a sala de Ilha Lobos não tem camarote não tem nada tem só um trem que sai assim da parede e aquele é o camarote presidencial que nunca é usado que os presidentes perdão mas é tudo né uma santa quadrada que não vão assistir óbvio vão ao teatro nunca então raramente aquilo ali foi usado uma desgraça uma desgraça seu país é uma desgraça mas nesse dia em vez de botar o presidente lá ele foi muito mais inteligente e botou as trombetas lá umas trombetas enormes e tal então o Barbato maravilhoso ele virava assim bem o espírito da ópera a ópera é tudo quanto mais confusão melhor e ele virava de costas pra o que para reger aqueles trompetes é um barato e assim tem nada mais legal do que esse coro da Aida ok? do Vé tá lá pra vocês ouvirem aí em 1874 ele compõe o requiem o nome eu tô completo é Missa di Requiem que em italiano é Messa di Requiem o requiem dele é espetacular são sete movimentos mas assim gente que coisa espetacular é uma ópera é uma ópera não encenada tem assim tem dois coros espetaculares tem o Dies Iri que é o que eu separei pra vocês e tem o Sanctus que era uma eu acho sempre que ele se confundiu um coro de ópera e botou ali parece um monte de mulher na feira comprando pato as italianas comprando pato pra fazer de noite com a pastachuta ô coisa maravilhosa mas o Requiem tá lá ele escreveu em 74 depois ele passou um tempão sem escrever nada um tempão sem escrever nada mas escreveu Othello que aqui tá em italiano em inglês é Othello com TH mas ele escreveu Othello em 1887 baseado no drama do Shakespeare e é uma obra prima o verde mais velho ele passou a escrever uma orquestração completamente diferente é uma coisa maravilhosa vale a pena e eu separei pra vocês fez o dueto Già nella notte densa com Pavarotti e a John Sutherland gente que coisa maravilhosa e outro dia eu tava assistindo um filme um documentário sobre Franco Zeffirelli e Zeffirelli filmou o Otello com o Plácio do Domingo aliás Zeffirelli filmou o Plácio do Domingo em Otello e La Traviata maravilhoso também então vale a pena assistir esse Otello do Zeffirelli porque é impressionante impressionante é assim é uma montagem definitiva Zeffirelli a toda aquela maluquice todo maravilhoso maravilhoso e ele termina a vida operística dele em 1893 com Falstaff Falstaff também é Shakespeare deixa eu ver aqui que eu tô aí nas minhas anotações em português o título da peça é The Merry Wives of Windsor que em português ficou As Alegres Comadres de Windsor é uma comédia então é curioso que Verdi termine a vida operística dele com dois Shakespeare Otello e Falstaff além claro do Requiem então assim a partir de 1874 ele escreve coisas pesadas mesmo muitos dizem que ele estava influenciado e invejoso de Wagner então assim já tem uma característica muito mais densa a harmonia é muito mais rica as orquestras tem preguiça de tocar um pouco o Verdi antigo o Verdi de Rigoleto Traviata o público adora a Traviata mas a orquestra por exemplo Líbia Líbia Monelli e Ticali a orquestra fica só fazendo aí eu vi com a orquestra não é muito é bom pra cantar mas a orquestra não é toda a orquestra que acha divertidíssimo tocar verde não exceto o verde mais velho aí a partir do Requiem que é Requiem Otello e Falstaff aí o cara tava com tudo Verdi morreu em 1901 e ele aquilo que eu falei de que ele era o Zeitgeist italiano um espírito do tempo da Itália não há dúvida Verdi era ateu olha só num país italiano naquele país católico daquele jeito Verdi era ateu Verdi se elegeu senador depois largou mão desse negócio Verdi era fazendeiro lá em Buceto gente ele tinha uma fazendinha lá em Buceto e ele e ele plantava acho que era pepino mas assim era fazendeiro ele curtia muito a fazenda dele é então assim ele além de tudo é assim ele conseguiu armar a vida dele de um jeito que dava tempo pra ele viver mesmo ok uma vida amorosa muito rica e quando ele morreu em 1901 ele pediu como ele não era religioso ele pediu que não houvesse música ele pediu que não houvesse missa e ele pediu um enterro simples foi um enterro simples com o pequeno detalhe de que 300 mil pessoas se apinharam nas ruas de Milão pra acompanhar o cortejo de Verdi até o túnel dele eu sou italiano não tem jeito eu começo a ficar emocionado não tem jeito mas imagina 300 mil pessoas naquela época 120 anos atrás então assim ele foi enterrado com simplicidade que ele pediu mas com a gratidão do povo italiano que via ali naquele homem a alma a alma da Itália sendo enterrada e é uma beleza muito grande porque Verdi realmente tanto quanto a pizza tanto quanto o macarrão tanto como a capela cistina e tudo e tudo que a Itália é aquele país maravilhoso dos meus avós Verdi personifica essa alma italiana o Zeitgeist italiano do século XIX e ele foi fundamental na unificação italiana então meninos e meninas é isso Verdi agora vão ouvir lá a lista tá bom? foi um prazer imenso ter estado com vocês hoje amanhã eu vou entrevistar Ricardo Amado que é o grande espala da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro tô muito feliz que ele aceitou fazer essa entrevista e na sexta-feira eu vou falar sobre o Capricio número 24 do Paganini uma obra muito interessante vocês vão entender porquê tá bom? um beijo enorme pra todo mundo gente boa noite e até a próxima